Auxiliar de Serviços Gerais, esquecido na prisão por mais de dois meses, ganha liberdade. Segundo a Defensoria Pública, o homem teve o processo arquivado pela Justiça, mas continuou atrás das grades. Foi um momento de alegria e agradecimento. O auxiliar de Serviços Gerais, Maxwell da Conceição Santos, de 25 anos, foi preso por porte ilegal de arma, juntamente com outras três pessoas, no dia 18 de julho. No dia 14 de agosto, a Justiça decidiu arquivar o processo e colocar os envolvidos em liberdade. Mas Maxwell continuou atrás das grades e só foi libertado na última segunda-feira. Eu fiquei triste, eu pensei que eu ia ficar lá pelo resto da vida agora. O auxiliar de Serviços Gerais teria sido esquecido pela Justiça e ficou preso de forma indevida. Maxwell só conseguiu a liberdade porque a mãe dele procurou a Defensoria Pública e conseguiu o alvará de soltura do filho. Segundo a responsável pela liberdade, esse não é o primeiro caso em que o preso é esquecido pela Justiça. A Defensoria Pública já orientou a família a tomar as medidas cabíveis. Assim que o processo criminal finalizar, a família será encaminhada à Defensoria Pública da área cível para juizar a ação de indenização contra o Estado. Depois que a juíza mandar determinar tudo, eu vou entrar sim, porque é um direito da gente.